O julgamento do embargo do eixo viário CEPA deve ser realizado pelo Ibama Lagoas. Essa decisão foi do Ibama Nacional. As obras estão suspensas desde dezembro do ano passado. De acordo com o Ibama Local, foi constatado um desmatamento de Mata Atlântica equivalente a três campos de futebol. Uma vistoria técnica também verificou que a rota anteriormente aprovada teria sido desviada pela Secretaria do Transporte e Desenvolvimento Urbano. O caso deve ser julgado até fevereiro. Quando chove em Maceió, já é certo que quase sempre ocorrem quedas ou falta de energia. Mas por que isso acontece? Sobre esse assunto, a repórter Ludmila Calheiros traz as informações pra gente. Boa tarde, Ludmila. Oi, Sabrina. Boa tarde pra você. Boa tarde também a todos de casa que nos acompanham aqui no Jornal do Dia. Pois é, Sabrina. A população acaba fazendo essa relação em dias que chove bastante, uma chuva mais forte e acaba caindo aí a energia em determinadas localidades. Elas acabam fazendo essa relação de quando chove mais forte, acaba tendo mais queda de energia. Na verdade, essa é uma relação que não é muito direta. Depende aí de todo um contexto. Mas quem vai explicar isso pra gente é o Bruno Amaral, que é gerente de manutenção aqui da Eletrobras. Boa tarde, Bruno. É isso mesmo, né? Depende de todo um contexto, né? Boa tarde. Exatamente. As nossas redes, elas são projetadas, construídas e mantidas de forma a operar adequadamente, independente das condições climáticas. Então, seja sob sol ou sob chuva, ela vai operar adequadamente. Existem componentes isoladores exatamente pra evitar que em momentos de chuva ela venha a gerar um curto-circuito, um defeito qualquer e venha a gerar falta de energia. O que ocorre é que a chuva, ela venha a potencializar alguns riscos, algumas influências externas nas nossas redes. Por exemplo, alguns acidentes, elas podem provocar falta de energia, batidas em postos, né? Quedas de árvore ou de alguns galhos de árvore que venham a tocar na rede elétrica, influência de terceiro, pedaço de construção que venha a se desprender de algumas obras e venha a bater na rede. E tudo isso em momentos, em períodos de chuvas fortes, que geralmente vem atrelado também aos ventos fortes, eles ajudam a influenciar negativamente a nossa rede. E aí sim, gera falta de energia. Mas não é uma relação direta. O fato de estar chovendo não provoca falta de energia. As redes, elas já são construídas e são devidamente mantidas a suportar chuvas. A gente estava conversando anteriormente, viu Sabrina? E ele tinha passado pra gente, inclusive, da importância aí dos consumidores informarem essas quedas de energias em determinadas localidades. Porque, às vezes, quando é um problema localizado, vocês não conseguem perceber, a menos que o pessoal faça esse contato através do call center. Isso. É importante que toda e qualquer falta de energia, ela seja comunicada via call center, que é o 0800-082-0196. Dependendo da falta de energia em localidades assim, em menos, menores, com menor carga, pode ser que a gente não perceba, naturalmente. E a gente vai perceber a partir da comunicação do consumidor. É isso. Obrigada pelas informações, Bruno. Está aí, Sabrina, as explicações. Realmente, quando chove mais forte, não tem aí essa relação de choveu, caiu energia, mas, às vezes, é um galho de árvore que acaba batendo aí no fio. Às vezes, é um acidente, como o Bruno falou, que acaba batendo no poste, mas aí o pessoal trabalha e conta, logicamente, com a ajuda do consumidor, informando através do call center. Sabrina. Obrigada, Ludmila, pelas informações. Dez jovens de outros países, como Argentina, Peru e Colômbia, fazem um intercâmbio social aqui em Maceió. Os intercambistas realizam visitas diárias ao abrigo acolher, onde vivem jovens de 7 a 17 anos que estão com os vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Os dias têm sido assim, animados. Os 14 meninos que moram no abrigo acolher, em Maceió, agora têm uma visita diária e muito agradável. Eles contam com a companhia de 10 jovens argentinos, peruanos e colombianos, que têm entre 18 e 30 anos. Os estrangeiros passam 5 horas por dia com as crianças e adolescentes. Chegaram no dia 8 de janeiro e vão ficar por aqui até o dia 20 do mês que vem. Nós realizamos muitas atividades diversas, como ser música, jogamos também muito com os meninos, futebol, voleibol. Também ajudamos com a horta. Também nossa cultura, um pouco do que é nosso país, nosso idoma. Aprendemos todos os dias algo novo e eles também aprendem de nós. Então, é um intercâmbio muito lindo que podemos fazer entre todos. Os intercambistas são integrantes da ONG AIEZEC, que está presente em 120 países e também tem sede em Maceió. A AIEZEC é uma organização gerida por jovens. É uma organização global que tem o objetivo de desenvolver liderança em pessoas jovens, através da experiência de membro e através de experiências de intercâmbio social. No abrigo a colher, vivem meninos que têm de 7 a 17 anos e estão com os vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Esta não é a primeira vez que eles recebem intercambistas na unidade de acolhimento e, apesar de não ser novidade, estão adorando a experiência. A gente avalia de uma forma muito positiva, porque oferece a possibilidade das crianças e adolescentes estar conhecendo uma nova cultura, uma nova perspectiva de vida e até despertando interesses culturais que eles até então não tinham conhecido. É uma bela oportunidade. E Maceió é a terceira cidade que recebe a Taça da Copa do Nordeste. Os torcedores que quiserem conferir podem vê-la na capital até amanhã. Não é isso, Ludmila? Verdade, Sabrina. Ela é o desejo de todos os torcedores dos times que estão nessa grande competição. A Copa do Nordeste, transmitida aqui pela TV Ponta Verde. E é verdade, ela já está aqui em Maceió. Hoje é o primeiro dia de exposição que acontece nesse supermercado localizado no bairro de Jatiuca. E amanhã também tem exposição no shopping localizado no bairro de Cruz das Almas. Nesses dois dias a taça fica pertinho dos torcedores alagoanos, das 10 horas até as 18 horas. E o torcedor vai poder conferir cada detalhe realmente dessa taça. A gente já conta, inclusive, algumas curiosidades. A taça, ela possui 49 centímetros, 27 quilos. Por quê? Porque ela é toda banhada a ouro. E no design, olha só, são nove anéis representando os nove estados da região nordeste. Ao todo, a taça tem que passar por 10 cidades. Ela já começou essa viagem, né? Lá em Salvador, na Bahia. Passou por Aracaju, em Sergipe. Hoje e amanhã está aqui em Maceió. Daqui de Maceió, segue para Recife, Campina Grande, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís e Fortaleza. Completando aí esse realmente tour da taça, né? Por 10 cidades. Agora, além de conferir de pertinho a taça, os torcedores vão poder aproveitar outras ações. Como brincar no foot tênis, um desafio bem interessante. E também participar do quiz, respondendo algumas perguntas sobre a Copa do Nordeste. Quem mostrar que realmente é craque, que tem todo o conhecimento da Copa do Nordeste, vai poder levar brindes para casa. A gente fica na torcida, né, Sabrina? Para que depois desse tour todinho, por essas 10 cidades, a taça volte e fique aqui no estado de Alagoas com um dos nossos times que estão já na competição. Eu volto com você no estúdio. Vamos torcer mesmo, bonita taça. Em instantes, mais notícias sobre o futebol. Pelo campeonato estadual, CSA e CRB se deram bem na rodada. Voltamos já. Tchau, tchau.